Música Bem vindos ao pão nosso de cada dia Neste dia 8 a igreja celebra a festa da natividade de Nossa Senhora Lembramos o dia em que ela nasceu Esta festa, uma festa bastante antiga Na igreja E ela tem um grande valor Que nos traz a própria Sagrada Escritura Justamente pelo significado Por que ou para que ela nasceu Qual é a finalidade do seu nascimento E diante da insignificância De uma mulher naquela época Diante da insignificância De pessoas pobres como eles De repente vem a valorização Então para quem que ela nasceu Para que que Deus a colocou neste mundo Naquele espaço de tempo E as respostas é claro que foram sendo dadas Durante a história do cristianismo Pelo próprio povo As próprias pessoas começaram então A dar títulos a ela Para que que ela nasceu Ela nasceu por quê? E quando nós vamos perguntar a um enfermo Por que que Maria nasceu? Ele vai nos responder para ser a senhora da saúde Quando vamos perguntar a um pobre Para que que ela nasceu Ele vai responder que é para ser a senhora dos remédios Uma pessoa desamparada vai conseguir olhar ela Como a senhora do amparo Uma pessoa desconsolada Como a senhora da consolação Uma pessoa triste vai olhar para ela Como a senhora dos prazeres Uma pessoa desesperada vai olhar para ela Como a senhora da esperança Uma pessoa que não está conseguindo ver Com nitidez os caminhos a ser seguido Ela é olhada como a senhora da luz Quando a pessoa está em conflito Está em discordância com alguém Vem a nossa senhora da paz Quando uma pessoa está perdida Vem a nossa senhora da guia Quando uma pessoa está presa Invoca ela como a senhora do livramento Uma pessoa oprimida Como a senhora da vitória Uma pessoa que está navegando Como a senhora da boa viagem No bom sucesso A senhora da boa morte Os pecadores olham para ela Como a senhora da graça Estes e tantos outros títulos Que trazem o motivo pelo qual ela nasceu Então cada pessoa olha e vê em Maria Descobre em Maria Alguém muito próximo Alguém que vem para pegar as suas necessidades E levar até Deus Então quando muitas vozes se unem Para dizer que ela nasceu Para ser a mãe de Deus e nossa Então aí encontramos ela com esse título materno Carinhosamente dado por Jesus Na cruz Filhos Eis aí a sua mãe A sua mãe que vai atender Seja qual for a sua necessidade Então nesta festa da Natividade Neste dia que dedicamos a Eucaristia Peçamos o auxílio A Maria Segundo a nossa necessidade Uma excelente Quinta-feira a todos